Bem, as minhas companheirinhas, tamo aqui no Parque Ipanema, hoje 22 de maio de 2020. Nós tamo aqui na casa do Papai Noel. Viemos visitar a casa do Papai Noel. Mas passou uma ventania aqui, ficou só o bornazinho de lá em cima. O bornazinho carregou os presentes e parede, as coberturas de paia, foi tudo embora. Ficou o bornazinho dele, tá lá em Rio, vocês tão vendo. E aqui embaixo a escova de dente do Papai Noel. Olha só, tá bem gasta, né? Bem gasta. Mas é a escova de dente do Papai Noel. Aqui fora tem uns passarinhos brincando. Aí, os passarinhos bonitinhos. Anu do campo, é, casalinho ali, ó. Tamo aqui brincando. E nós tamo aqui, casa do Papai Noel em patinho. E o vento levou.